Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Ley e hoje eu vou tocar a música Fuga do nosso amigo Arthur de Feira de Santana Bahia e eu espero que você goste, comente e não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos lá? Escolhendo todos os caminhos, percorrendo o meu destino, sem exatidão Iludido ao ver ao leste toda fonte que abastece uma irrigação Ao raiar o dia tão cansado, respirar um ar pesado foi um sonho Arrancado pelos braços, hesitando em deixar de lado o que construir Música Escolhendo todos os caminhos Percorrendo o meu destino, sem exatidão Iludido ao ver ao leste toda fonte que abastece uma irrigação Música Ao raiar o dia tão cansado, respirar um ar pesado foi um sonho Arrancado pelos braços, hesitando em deixar de lado o que construir Música Fuja para os montes e não olhe para trás O pão lhe será dado, suas águas serão certas Fuja para os montes e não olhe para trás Fuja para os montes e não olhe para trás O pão lhe será dado, suas águas serão certas Fuja para os montes e não olhe para trás Fuja para os montes e não olhe para trás Fuja para os montes e não olhe para trás O pão lhe será dado, suas águas serão certas Fuja para os montes e não olhe para trás Amém